Nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer esse organizador de entrada. Fizemos aqui ele por um preço bem acessível, pegamos pedaços de madeira que a gente encontrou e fizemos esse organizador que nós colocamos aqui na entrada da nossa sala. Mas eu tenho certeza que você tem algum cantinho aí que precisa de uma organização e que você vai ter outras ideias bem legais também. Então vem comigo, assiste o vídeo até o final que você vai super gostar. Para fazer a parte de pendurar as bolsas e os casacos, eu fui nessas lojinhas de MDF e comprei isso aqui é pezinho, pezinho para colocar em suporte de bolo, até mesmo em móveis pequenininhos. Nós compramos de dois tamanhos então para poder fazer o suporte e esses redondinhos aqui, esses discos que a gente colou, como vocês puderam ver já na peça, nós colamos e aí pintamos e aí ficou o resultado, que ficou muito bom. E por que eu comprei desse jeito? Eu pesquisei cerca de um mês e meio uma pecinha que fosse basicamente isso aqui, ó. E na internet estava por uns 30 reais. Então eu achei isso aqui uma solução super boa. Começando a montar o organizador e aí para ficar mais fácil, a gente mediu e está furando para poder parafusar onde vão ficar os pininhos para depois colocar o suportezinho para ficar mais fácil. Para facilitar a entrada do parafuso, a gente usou a furadeira aqui para ficar bem mais fácil. E aí com a ajuda então de uma parafusadeira, usamos todos os pininhos e aí agora a gente vai colocar o suporte para chave. Então só medir e colocar simétrico e aí depende também do seu gosto, né? Nós vamos usar essa cola aqui, cola de madeira, para poder colocar, colar os pininhos. E aí uma dica é deixar a parte que você for colar sem tinta e o mais poroso para pegar melhor na madeira. Está ficando certo? A concentração dele está muito boa. Ele é molhadinho ainda de lado agora. Se você gostou do nosso organizador de entrada, de como a gente fez, então não deixa de comentar aqui, compartilhar esse vídeo de Faça Você Mesmo e se você precisar, com certeza use como inspiração.